Um brinde não vale cores iguais, são cores diferentes, beleza? Categoria 230, olha o gate aí, categoria 200 a 230, agora a montada é o gate, lembrando a vocês, é a primeira etapa da Copa Pernambuco de Mota Pro, estamos aqui no volo de Caruado, de Caruado Pernambuco, olha o pinto aí de Mossoró, Gustavo Amaral, Guia Moura, estava ali atrás, Yuri Gabriel, o Auto 101 ali, o Emerson Lira, e a Fina era a Catalina. Ela está em categoria 230, o gate completamente lotado, largou. Jani Edson, sai muito bem lá o Jani Edson, Jani Edson é o primeiro colocado, começou. Mas aí agora o pinto já assumiu a liderança, o pinto de Mossoró, Jani Edson é a segunda lá que gostou da TG, o pinto aqui de Amoura, de Amoura Marquinhos. A segunda volta, para ser completada, está aí o pinto na primeira coleção, Jani Edson na segunda, Alex Lucena na terceira, Alex Sandro na quarta, a Ria Moura Marquinhos, o pinto de Amoura Marquinhos. Vamos completar mais uma volta, pinto de Mossoró, o primeiro colocado, segunda coleção, Jani Edson, a terceira coleção, o Alex Lucena correndo em casa, o quarto colocado, o Ria Moura, a quinta coleção, o Alex Sandro, a sexta coleção, o Gustavo Amaral. O cinto caiu ali na curva, já está toda a equipe médica correndo, trabalho difícil aí, sinalizando, bandeira amarela, o piloto ali sentiu um joelho, a queda foi, a pena ajeitou, mas parece que sentiu um joelho, é uma torção no joelho. Completando mais uma volta aí, o pinto, primeira coleção, tranquilo aí, na segunda coleção, está bem isolado, passa o Jani Edson, o piloto continua sendo atendido ali, o chão com o joelho, terceira coleção, Alex Lucena, está bem isolado aí na terceira coleção, quarta coleção, o Ria Moura, quinta coleção, o Alex Sandro, terça coleção, volta o 4-3-2, certa coleção, o Gustavo Amaral, ele errou ali na curva, terminou saindo da pista o Gustavo, e perdeu muito tempo em contato aí, com o primeiro pilotão. Aí vem o pinto, o transeiro na primeira coleção, um pouco mais atrás aqui o Jani Edson, o segundo colocado, depois dele, tem uma vaca, a base ali para o terceiro colocado, na volta passada, o terceiro colocado, continua o Alex Lucena aí na terceira coleção, olha o Alex passando agora, o Ria Moura, chegando ali para cima do Alex, é o 4-3 colocado, o Alex Santos é o pinto colocado, o merinho ali, quem aceita a coleção, o Gustavo Amaral tem problema, vai abandonar, continua na volta aí, não é o dia do Gustavo, tá fora da prova aí, o Gustavo Amaral. Receber placa ali de última volta, o pinto, primeira coleção, o Jani Edson está aí na segunda, o Ria Moura terminou errando, perdeu várias posições, o Ria Moura terminou errando, perdeu várias posições, o Ria Moura, cadê o Alex Lucena, que é o terceiro colocado, olha quanto, abriu o primeiro e o segundo colocado para o terceiro, que vem só agora, o terceiro colocado é esse aí, Alex Lucena, terceira posição para ele, quarta posição boa, Alex quarto, colegreinho, cinco primeiros colocados, e para vencer aí o pinto, pinto que é piloto lá de Mossoró, passou o Jani Edson, o segundo colocado, é representante que nós é aqui no campeonato brasileiro de motocross 2019, primeiro e o segundo, pinto, 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 pinto esse categoria 230, Jani Edson, segunda posição para ele, passou ali o Jani Edson na segunda, cadê o Alex Lucena, vem só agora ali o Alex, terceira posição aí pro Alex, olha o Alex, terceira posição aí dele, quarta posição, é pro Alex.